O Antoine fez o lançamento, a chance do chute! Tenta sair pela direita, o Botafogo comprou no Michel, vai pra cima do Luiz Paulo, faz o cruzamento rasteiro! Chegou o Tomás Kaique no carrinho e jogou pra escanteio! O cruzamento no meio da área, sai Dida no soco! Ela fica com o Gustavo Xuxa, fez um belo domínio, carregou pra perna direita, ele bate! E ela passa à direita do gol do Dida! E levanta o torcedor do Botafogo! Vamos só ver essa chegada com o Lucas Delgado, ele faz o domínio, caiu! Perna à direita, ele vai, bateu! Gol! O Gustavo Xuxa! É do Botafogo! Abre o placar, a pantera! E aí chega o Botafogo, tira de cabeça o Luiz Paulo! Vem na dividida, vem o chute de ida! Manda lá pra frente, Gustavo Xuxa, ganhou! Carrega, entra na área, pode fazer o cruzamento, jogou pra trás, a chute do chute! Gol! O Felipe Salto! É do Botafogo! Vai passando por todo mundo, lindo, drible da vaca! Vai fazendo uma grande jogada, o camisa 22! Ele segue com a bola, joga no Loqueta pra bater pro gol! Agora vai trocando o passe, o torcedor vai gritando, olha é! Já, Vitor, ele finaliza! De longe, por muito pouco, não acerta o ângulo do Dida! De longe, por muito pouco, não acerta o ângulo do Dida! De longe, por muito tempo, não acerta o ângulo do Dida! De longe, por muito tempo!